Portal da Divulgação Oficial Posso estar voltando pra casa às seis pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, pare de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante, atrás dos históricos e tá olhando o volante O som do carro só toca em direta, pare de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante, atrás dos históricos e tá olhando o volante Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes O bar tá voltado, meu Deus, é tanta coisa Localização de bar lotando, encenações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta, pare de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante, atrás dos históricos e tá olhando o volante Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, meu Deus, é tanta coisa Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante, quer provar que esqueceu, então esquece antes Eu cheguei lá na festa foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa foi a pura diversão O povo todo animado pedindo o piseirão Eu já todo alegro toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, daí pisadinho, eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou, joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, daí pisadinho, eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou, joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino! Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pesadinha eu disse, toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pesadinha eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá e pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá e pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água no terreiro que a poeira levantou Obrigado.